Mas disseram que eu botei rato americanizada Com o burro do dinheiro que sou muito rica Que não suporto mais o braque do pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma fluida Disseram que com as mãos estou preocupada E dizem por aí que eu sei que é zum 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 Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balancandês já não existe mais nenhum Mais pra cima de mim Traquetando o veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasço no samba, vivo no sereno Tomando a noite inteira, velha batucuda Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo a mesma, te amo e nunca em love you Enquanto vem Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão e sou padinho Chuchu O Brasil samba, vida Papo é o que faz giga O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abra a cortina do passado Abra a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Brasil Bota o rei congo no congato Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mero e glória A mero em glória e a luz da lua Muda a canção do meu amor Muda a canção do meu amor Quero ver essa dor no apunhão Pelos sonhos Exastando O seu vício